Oi gente, aqui é a Lúcia e eu vou mostrar pra vocês como conseguir um bloco de grama sem quebrar o bloco de grama Porque quando você quebra um bloco de grama, você não vai ganhar um bloco de grama, você vai ganhar um bloco de terra Então eu vou mostrar pra vocês como ter um bloco de grama sem quebrar a grama, beleza? Então, primeiro passo, vocês tem que invocar o Lúcia, vocês tem que esperar ele pegar o bloco de grama Mas depois, você tem que matar ele Você tem o seu bloco de grama, não tem como pegar mesmo o bloco de grama Não tem como fazer isso, não é só brincar, se você quiser eu tenho um bloco de grama ali E se você gostar desse vídeo, eu sei que acabou rápido, mas eu vou ir pra mostrar Então, tchau!